A gente abre esta edição falando sobre o concurso nacional unificado, as provas estão chegando, o cartão de confirmação já foi liberado e está disponível na área do candidato. O concurso será neste domingo, dia 18 de agosto, em 228 cidades de todo o país. E para saber os detalhes do Enem dos concursos, nós vamos conversar agora com o coordenador geral de logística do CPN1, do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, Alexandre Retamal. Bom dia, coordenador, obrigada pela participação aqui no Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa, bom dia a todos, é uma satisfação poder estar de volta aqui com vocês. Alexandre, cartões divulgados, as provas estão chegando, vamos reforçar aí para o candidato o que ele precisa focar agora de não esquecer no domingo. Bom, é importante que ele leve o documento de identidade, que seja um documento com foto, pode ser o documento digital, desde que ele lembre que na hora que ele chegar lá com o celular, ele apresenta o documento digital, depois ele tem que desligar o celular e guardar no local, no envelope que vai ser fornecido pelos fiscais, que é um envelope que vai ficar lacrado durante a prova, lá ele também vai ter que guardar todos os outros equipamentos eletrônicos que ele tenha, por exemplo, se for relógio digital, essas coisas tem que guardar, tá? Ele pode levar uma garrafa d'água, desde que seja garrafa transparente, é importante que leve caneta esferográfica preta transparente também, tem que ser preta, tá, pessoal? E, além disso, ele pode levar alimentos, é uma prova longa, a jornada começa de manhã para todos, eles vão precisar chegar lá bem cedo, por volta de sete, sete e meia da manhã, para entrar nos locais de prova, tem o intervalo na hora do almoço e depois a prova à tarde, concluindo por volta das dezoito horas. Então, as pessoas precisam, podem levar alimentos também, desde que seja em embalagem lacrada, tá? Perfeito. Importante, então, lembrar disso, da alimentação, horário cedo, né? Agora, mais de 54 mil candidatos solicitaram atendimento especial. Explica para a gente, Alexandre, como é essa assistência? Depende do candidato, tá? No ato da inscrição, os candidatos se informaram qual é a necessidade que eles têm de atendimento especial. Então, nós temos casos, desde pessoas, por exemplo, que são lactantes, né? Mulheres lactantes, que precisam amamentar durante a prova, então tem estrutura para isso. Tem mulheres que estão gestantes, que também precisam de uma atenção especial, devido à condição que elas estão, né? A gente garante aí que, se houver qualquer necessidade, alguma atenção, de algum atendimento durante a prova, essas mulheres também vão ter esse atendimento feito com prontidão, tem também pessoas que têm necessidade de prova ampliada, que são pessoas que têm dificuldade de visão, né? Então, que têm a prova ampliada, têm prova super ampliada, têm pessoas que têm, por exemplo, diabetes. Então, muitas vezes, durante a prova, eles precisam portar, né? Ainda mais com uma jornada tão longa como essa que eu falei, eles precisam portar insulina, precisam fazer aplicação. Então, nós também temos isso tudo registrado para acompanhar e autorizar que o procedimento aí seja feito. Então, eu citei alguns exemplos aqui, né? Dos atendimentos que a gente faz, especiais, para facilitar a vida dos candidatos, porque o que a gente quer é que o candidato chegue lá e faça seu melhor. Excelente! Agora, as provas já foram distribuídas aí em todo o país. Como que está a segurança desse material tão precioso que são essas provas, Alexandre? Olha, é o resultado de um trabalho muito grande, de um esforço concentrado, né? A gente trouxe a experiência que nós adquirimos com o Enem, ampliando aquela experiência. Então, a gente trouxe para a estrutura que já existia com a Polícia Rodoviária Federal, nas escoltas, junto com as polícias militares, nos estados. A gente ampliou a participação da Polícia Federal, trouxe a Força Nacional para dentro também do concurso. Em muitos estados, a gente conta com o apoio da Força Nacional na segurança dos locais de armazenamento de provas. E até em alguns estados, por exemplo, no Rio Grande do Sul, devido à situação local, a Força Nacional também dá um suporte na escolta das provas, na segurança dentro da cidade de Porto Alegre, principalmente, auxiliando o trabalho da Brigada em Porto Alegre. E no Rio de Janeiro, desde o primeiro momento, a Força Nacional, junto com a Polícia Rodoviária Federal, tem garantido a segurança dos locais onde as provas estão armazenadas, onde as provas foram elaboradas na Fundação Sesgran Rio. E junto com isso também, junto com a Polícia Federal, que faz o trabalho de Polícia Judiciária, a BIM entrou também na inteligência, nós trouxemos a BIM. A BIM fez um trabalho muito grande, nos apoiando aí, para que a gente pudesse garantir todo um trabalho prévio, né, de verificação dos locais onde as provas foram armazenadas, acompanhamento semanal durante todo o período que as provas precisaram ficar armazenadas no local seguro, por conta do adiamento. Então, foi um trabalho concentrado, envolvendo, né, todos esses órgãos sob a liderança da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e de Segurança Pública, né, em parceria com o MGI. Então, é um trabalho que, para você ter uma ideia, só na data da aplicação, nós vamos ter cerca de 1.900 pessoas das Forças de Segurança Federais, eu estou falando só federais, tá, Polícia Federal, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal e da BIM, concentradas na aplicação do concurso. Isso sem citar as polícias nos estados e municípios, que aí esse contingente se amplia muito. Nossa, é muita gente mesmo. E você falou sobre essa questão de adquirir as experiências aí do Enem, inclusive, o modelo de seleção, ele é inédito, inspirado no Enem, né, que garante aí uma ampliação das chances da pessoa ser aprovada. E conversa com a gente também sobre esse banco dos candidatos, que amplia ainda mais a chance de aprovação. É, nós temos 6.640 vagas e, como sempre acontece em concursos, né, há a possibilidade das pessoas serem chamadas para vagas adicionais, que podem ser liberadas, né, de forma a critério, né, dos órgãos e também conforme o orçamento, né, dos órgãos. Pode ser que eles, ficando nesse banco de candidatos, eles ficam no que a gente chamaria de um cadastro de reservas, né, para ser chamados caso vagas adicionais sejam liberadas, mas eles também vão poder ser chamados para vagas temporárias, tá, que isso é uma inovação que a gente está trazendo também. Então, tem essa possibilidade de que os candidatos possam concorrer a vagas temporárias, além das 6.640 que foram disponibilizadas originalmente, tá. Então, tem muita possibilidade, eu acho que os candidatos têm que se dedicar, aproveitar esse momento aí até o dia da prova. A gente está chegando, a gente sabe que nos últimos dias é importante também as pessoas darem uma tranquilizada para chegar com a cabeça tranquila na hora da prova e fazer o seu melhor. Muita expectativa mesmo, eu conheço muita gente que vai fazer esse concurso. E, Alexandre, depois das provas, quais são os próximos passos? Bem, no próprio dia das provas, às 20 horas, tá, os candidatos vão ter acesso ao caderno de provas, é importante dizer que não é o caderno dele, é o caderno, vamos dizer, a base, né, o caderno de provas que vai ser entregue para todos os candidatos. A gente fez o acordo com o Ministério Público e com a Defensoria Pública da União para que cada candidato saia com o rascunho, né, o espelho do seu cartão de resposta. Então, durante a prova, ele pode registrar o seu cartão de resposta, né, para ele levar para casa. Só lembrando que o pessoal que fizer o registro da prova da manhã tem que guardar, não pode voltar com ele em mãos para a prova na parte da tarde, porque isso é proibido pelo edital, mas aí na parte da tarde ele recebe outro raspunho, preenche e aí junto com esse caderno de questões que vai ser entregue à noite, na terça-feira ele pode conferir o gabarito. O gabarito vai ser liberado na terça-feira, dia 20, né, por volta das 10 horas da manhã. Então, os candidatos já podem ver o gabarito e aí tem toda aquela fase recursal que a gente já conhece, né. Em 10 de setembro nós vamos liberar também a imagem dos cartões de respostas, tá, que aí todo candidato pode ter a certeza do que ficou registrado mesmo nos sistemas de correção do seu cartão de resposta. Em seguida, nós temos a fase de correção das provas e que vão sendo corrigidas e aí tem todo um período que está no nosso cronograma aí que os candidatos podem acessar, onde vai ser liberada a nota preliminar da prova discursiva, das redações, até que a gente chega, tem também aquela fase de envio de prova de títulos, tem também a fase para o pessoal que está concorrendo às cotas, e também os que são portadores de necessidades especiais, para que as pessoas possam comprovar a sua condição. Então, isso tudo vai acontecendo até que em novembro, a nossa previsão aí por volta do dia 25 de novembro, né, a gente divulgar o resultado final do concurso. Realmente, você foi bem detalhista. Agora, se alguém ainda tiver alguma dúvida, coloca aí um site para a gente reforçar aí para os estudantes. O mais simples é entrar no site do MGI, que é o mgi.gov.br, onde tem lá a área com as informações todas dos concursos, do concurso, tá, para que a pessoa possa... E também lá tem o nosso banco de notícias. E eu recomendo muito aos candidatos que acessem as redes sociais do Ministério também dedicadas ao concurso, porque a gente percebe, nós temos mais de 2 milhões de candidatos, né, e ainda tem muita gente que não está seguindo essas redes sociais, o nosso Instagram, né, o Facebook. Então, é uma oportunidade também para poder acompanhar lá. Sempre entram as notícias fresquinhas, tudo que está acontecendo, a gente divulga lá. É importante seguir as nossas redes sociais também. Excelente. Então, fica a dica aí, seguir as redes sociais do Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos, o site mgi.gov.br. Alexandre Retamal, muito obrigada pelas informações, mais uma vez aqui no Brasil em Dia. E eu aguardo o senhor na volta, quando o concurso terminar, e quando a gente tiver novidades aí, viu? Coordenador-Geral de Logística do Concurso Público Nacional Unificado, do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, grato, Vanessa. Boa sorte a todos os candidatos. Lembrem também de levar calma para a hora da prova, tá? Excelente, levar calma. Um abraço aí, tudo de bom. Boa dica. Obrigada, bom dia também. Tchau.